Música Presta atenção no ponto Eu coloco um tsuki Um ki entra Aqui Olha, se eu coloco um tsuki Então olha Bem devagar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Presta atenção no ponto Eu coloco um tsuki Um ki entra Aqui Olha, se eu coloco um tsuki E põe bem devagar E põe bem devagar E põe bem devagar